E aí família, tudo verde com vocês? Tô aqui pra atualizar vocês sobre o Verdão. Tem muita coisa pra gente falar, inclusive a Cássia concordando com o Neto. Calma, calma que eu vou explicar tudo. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OnFootball, gente. Um aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que tá acontecendo aí no mundo do futebol. Gente, você consegue acompanhar agora, ao vivo e de graça, a Boom Desliga, gente. Isso mesmo, você não perde nada, porque você pode assistir o jogo ali, direto do seu celular, no aplicativo do OnFootball. E sabe o que é melhor? É totalmente gratuito. E você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular. Então eu vou deixar aqui embaixo o link pra você baixar. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, já vai deixando aquele like maneiro, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, assim você não perde absolutamente nada do que eu posto aqui pra vocês. As notícias do Verdão e dos pós-jogos, né? Vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar hoje. Inclusive, a torcida já está aí na expectativa de quem será escalado pro jogo de amanhã. Confesso, gente, que é uma opinião até. Eu acho que o Palmeiras, sim, deveria ir com um time alternativo. Não dá pra colocar todos os titulares ali, talvez utilizar um ou outro, mas não dá pra colocar todo mundo, porque nós temos o jogo terça-feira. Eu acredito que o Atlético também vai entrar com um time totalmente alternativo. Eu acredito que o técnico vai poupar os titulares, porque também tem jogo difícil da Libertadores. Até tava vendo um possível time pra sábado, que foi inclusive o Rafael Delmanto que postou, que poderia estar sendo quem? O Everton, o Menino, que voltou agora, né? E pode estar à disposição do Abel. O Melo, o Cevich, Piqueires, Danilo Barbosa, Patrick, Scarpa, Verão, William e Deverson. Eu acho que é um time ok. Eu acho que esse time tem, sim, capacidade de vencer do time misto do Atlético. Eu acho que o elenco do Palmeiras é um elenco bom. Tudo bem, o Atlético tem um time bom também, não estou aqui desmerecendo mais o time titular. Eu acho que o time ali, o mistão deles, eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem e é jogo pro Palmeiras entrar e vencer pra gente ficar lá em cima de novo no Campeonato Brasileiro. Não pode distanciar muito, senão depois perde o ritmo. Aí já viu, né? Vai dar merda. Mas deixa aqui embaixo sua opinião, qual time que você entraria, seu placar, você está colocando aí boas expectativas no Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras vence o jogo de amanhã? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Então, gente, ainda falando do jogo, amanhã tem Kuk versus Abel. Vocês já sabiam, inclusive, que eles já se enfrentaram quando os dois jogaram lá em Portugal, no clube do Porto e do Sporting, em Lisboa. O Abel era do Sporting e o Hulk do Porto. E eles se enfrentaram, e assim, entre os dois times, infelizmente o time do Hulk levou mais vantagens. Algumas vezes, parece que teve o Abel uma vez perdendo um pênalti aí. Enfim, mas aí foi no campo, né? O Hulk continua jogando, mas o Abel hoje é técnico. E é importante que o Abel já sabe muito bem. Isso eu estou dizendo se o Hulk for titular, eu acredito que talvez não, né? Como eu falei, talvez ele vá poupar aí igual o time do Palmeiras. Mas vai ser, sim, Hulk versus Abel. Se o Abel, se o Abel não, o Abel vai estar lá, né? Se o Hulk for titular. E o Abel já sabe como o Hulk joga, né? Já tem ali, já sabe como é jogar contra o Hulk. E ele com certeza vai passar tudo isso para o elenco do Palmeiras. Era só algo que eu achei interessante e queria trazer para vocês. Outra coisa, gente. O Everton está fora. Por que o Everton está fora? Calma, não é agora, gente. Se eu não me engano, deixa eu ver a data aqui, porque eu esqueci de anotar aqui. Mas o Everton foi convocado, né? Para a seleção. E vai desfalcar o Palmeiras no dia 5 do 9. Pela 19ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai perder ele no dia de Ceará e Palmeiras. Até lá, como vai estar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Não tem como fazer uma previsão, né? Mas pode ser que a gente perca o Everton num momento importante. Mas, confiamos no Jailson? Vambora! Vambora! É o que a gente tem e é isso, né, gente? Então, eu queria trazer essa informação para vocês. E a última aqui é sobre o Neto, que eu nunca achei que concordaria com ele. Vou jogar o vídeo aqui. O vídeo não. Vou deixar o áudio, tá? Deixa eu pausar do vídeo. Porque pode pegar direitos autorais. O vídeo é do Podpá. Vocês devem conhecer. É um canal muito famoso aqui no YouTube. Eu vou deixar o áudio aí para vocês escutarem. E a gente já volta para comentar sobre. Não revela ninguém. E o Corinthians ganha a Copa de São Paulo toda hora. Viu no cu a Copa de São Paulo? Vai tomar no cu a Copa de São Paulo. Tá São Paulo. Quero que se foda. Bom, o que é melhor? Você ganha até São Paulo ou o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil? Se foder, meu tolho. Se a São Paulo é o caralho. É cu de rola, velho. Bom, gente. É isso que o Neto falou, né? Dificilmente eu concordo com o Neto. Porque o Neto é assim. Ele fala isso ali no Podpá. Daqui a pouco ele abre o programa dele. Xingando, falando que o Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial. Ele é desse tipo. É doidão da cabeça. Nem dá para levar muito em consideração as coisas que ele fala. Mas, por que eu quis trazer esse assunto para o canal? Porque eu já falei aqui diversas vezes para vocês. Inclusive, quando o rival vem zoar. Ah, não tem Copinha? Ah, o Corinthians tem, sei lá, quantas copinhas? O que eu falo para vocês? Que adianta ter um monte de Copinha e não revelar jogadores da base. Nossos jogadores da base foram campeões. Paulista em cima do rival. Campeão da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil. Cada um ali teve a sua importância. Patrick de Paula fazendo gol de pênalti na maior frieza. O Gabriel Menino fazendo gol aí na Copa do Brasil. Então, assim, nós revelamos jogadores importantes e que no futuro ainda pode render uma ótima grana para o Palmeiras. E fica aí se engrandecendo para vocês revelarem quem? Lulinha? Então, assim, eu acho que é isso. O Palmeiras fez certo, inclusive, em subir esses jogadores aí da base para jogar no profissional. E o importante é ganhar títulos oficiais pelo Palmeiras. Deixa a Copinha para lá. Deixa a Copinha. Enfim, né? E vamos que vamos. E eu concordei com o que ele falou. É muito difícil a gente concordar em algo porque, normalmente, eu não assisto Neto, mas já está rolando aí em tudo quanto é grupo de WhatsApp, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês devem concordar também porque eu lembro que quando eu falei esse assunto, todo mundo falou realmente, Cássia. O Palmeiras faz várias revelações aí, inclusive jogadores da base que rendem uma boa grana para o Palmeiras. E fica o torcedor do Corinthians implicando porque o Palmeiras não tem Copinha. É só graça. A gente sabe que é só graça porque eles não têm muito o que falar. Então, querem ficar ousando isso, né? Para tentar zoar o torcedor do Palmeiras. E eu, quando o torcedor vem e fala Ah, não tem Copinha, não tem Mundial. Eu só ia dando risada porque os títulos só interessam para o torcedor do Palmeiras, né? E não para o rival. O rival tem que correr atrás para alcançar o Palmeiras sendo o maior campeão do Brasil. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Se tiver mais informações, eu volto mais tarde. Se não, volto amanhã com informações, pós-jogo. Fiquem ligado aqui no canal. Até mais e avante. Palestra.